Estamos no loft de Leonardo Aguiar, chefe de cozinha do buffet do Renato Aguiar. Ele é seu primo, né? É, o Léo, meu primo, agora tá vindo com a novidade. Agora tem a banqueteria Leonardo Aguiar, do qual eu sou sócio. E é uma coisa que há muito tempo a gente tinha esse plano, porque eu acho que Ribeirão Preto, nós crescemos muito. Então as pessoas precisavam de um banqueteiro, de uma coisa para jantares pequenos de 10 a 15 pessoas, 20 pessoas. Ou mesmo encomenda, Neus. Então de repente você quer um cuscuz paulista para levar para casa, que você vai receber uns amigos. Olha que maravilhoso esse cuscuz. Como esse? É, um cuscuz marroquino, uma salada de cuscuz marroquino também, para você levar para casa. E aí nós temos ainda uma bacalhoada, do qual ele vai preparar agora. Os ingredientes estão aqui, o bacalhau de salgado, a batata, a cebola. Ele vai preparar o alho porró, então ele vai preparar na hora para vocês. Então isso tudo você pode levar para a sua casa. Então encomenda de repente um filé com molho de mostarda e queijo brilho, uma bacalhoada, uma salada de grão de bico, uma massa. Então você compõe o jantar aí para 10, você pede os pratos, ele sempre vai sugerir o que combina com o que, para também não ficar um excesso. E se a pessoa quiser, ela chama uma copeira para ajudar a servir, ou de repente você já tem uma ajuda em casa. Então na verdade você tem essas duas versões, ou o Leonardo vai até na casa da pessoa para dar a finalização nesses pratos, ou você pede sob encomenda e vem buscar esses pratos para servir num sábado, num domingo, num dia especial, aniversário, enfim. Então é a banqueteria Leonardo Aguiar, mais um sucesso do grupo Renato Aguiar aí, a gente mostrando. E agora o Léo vai... Leonardo, Léo, achei o máximo, porque lá em casa você vai receber 10 a 15 pessoas, você vai estar lá. É, isso é bem bacana, porque é prático, é um mini bem legal, agrada todo mundo. E estamos aí, estamos em encomenda com... E para encomenda, o telefone... A encomenda, o telefone é 9168-5252. A gente está pedindo mais ou menos 5 dias de antecedência, porque são os dias mais ou menos de preparo. E sempre planejando com agenda para não bater com uma encomenda muito grande. Então vamos lá, ele vai fazer o bacalhau. Vamos à obra agora, o Leonardo vai mostrar como é que... É uma, na verdade, é uma caçarola de bacalhau, lombo de bacalhau alto. E é muito interessante, com uma tapenade, o Leonardo vai explicar para vocês. Dica Leonardo Aguiar. Bom, eu acho bem bacana você ter na cozinha, que poucas pessoas sabem, dividir as tábuas por cor. Cada tábua tem uma função na cozinha. A amarela, você divide ela para queijos. A vermelha, você pega ela para carne. A azul, você pega para peixes. E a verde, você pega para legumes. Dessa maneira, você não pega o gosto, não fica resíduos de sabores. Eu acho uma dica bem bacana. E é fácil encontrar essas tábuas. E eu acho que toda cozinha tem que ter. Tchau, tchau.